Olá aquarianos, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo ótimo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia e se você está voltando, muito obrigada por voltar esta é uma leitura atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Aquário e você sabe, é uma leitura geral, não tem como ressoar com todo mundo se não for para você dessa vez só pega o que for para você, o resto solta para o universo, agradece e se você quiser, dá uma olhadinha no primeiro link que tem aqui na descrição do vídeo que tem todas as leituras para o seu signo, tá joia? se você está aqui dando uma olhadinha, espiando algum aquariano, pode ser sim que eu esteja falando diretamente com você se tiver mais de uma energia na leitura, tá bom? o que mais? se você achar que ressoou muito com você e você quiser saber, assim, algumas ferramentas de cura ou quer saber quais são as energias que estão por trás deste acontecimento qual é o aprendizado espiritual aí tem uma leitura de aprofundamento disponível na descrição do vídeo, também no link e é uma leitura para quem é membro aqui da área cura para todos os signos, tá? aqui do canal é um valor bem baratinho, você tem acesso a todas as leituras de aprofundamento de todos os signos e duas leituras intuitivas a mais por mês, que é do nível gratidão, que é o nível 1, tá bom? e se você já é membro aqui do canal, é só clicar e assistir a leitura de aprofundamento não se ressoar muito com você, tá joia? se você ainda não é, quando você clica, já te dá aí a opção de se tornar membro leia direitinho para você aderir o tipo de assinatura que você vai ter acesso aqui porque no nível gratidão você não tem acesso às leituras de aprofundamento isso acontece muito, tá? as pessoas assinam e daí me mandam mensagem eu não estou conseguindo ver a leitura, tá bom? então leia direitinho, tá joia? se você gostar muito, deixa seu like, compartilha, comenta porque você sabe que eu estou aí já estava aqui embaralhando o baralho errado vamos culpar o Mercúrio Retrógrado, né? Virginiana regida por Mercúrio, não está fácil não você sabe que eu estou agora aí nestas quinzenas aí eu estou postando de acordo com a interação então assim, quanto mais visualização e likes tiverem eu vou postar antes na próxima quinzena, né? vamos praticar essa troca boa aí de energia, tá joia? e para quem quiser saber sobre consulta particular comigo tanto de tarot terapêutico quanto de nutrição holística também tem o link aqui na descrição do site, tá joia? tem todas as informações lá, agendamento, horário disponível e pagamento é tudo feito pelo site, não estou agendando mais nem por WhatsApp e nem por e-mail, tá bom? bora lá? aquarianos, o que temos aqui? beijo para o meu papai aquariano maravilhoso te amo e minha melhor amiga Barbie, te amo é o apelido, né gente? não chama Barbie, fiquem tranquilos, tá? o que temos aqui? energia principal, carta dos amantes uau também é uma leitura de amor aqui, ó acabei de gravar de Sagitário, foi de amor e um amor novo aqui tá? aqui ó cegonha renovação, né? o coração carta dos caminhos e no fundo do maço o buquê o buquê o trevo e o cavaleiro humm aqui tem energia muito forte de vocês terem que fazer uma escolha aqui tá? então o que que eu vejo? o que que pode acontecer aqui? é... com essa carta do trevo aqui que é o seis de ouros, né? que é um... fala de... de empecilhos humm eu vejo aqui assim pra muitas pessoas um amor completamente novo aparecendo e um antigo voltando e você em dúvida quem é que eu escolho é essa energia super forte aqui tá? porque essa energia do cavaleiro fala muito essa coisa de retorno alguém que tomou coragem aí e era alguém que assim no passado era algo desigual carta do trevo é o seis de ouros e é uma pessoa que volta pra querer consertar aí o que foi feito no passado, tá? vamos ver as energias aqui nossa gente roda da fortuna e assim do nada, né? aquela coisa pode ser que você não tenha ninguém agora semana que vem tem dois, sabe? assim tipo cinco de espadas e rainha de copas saiu a mesma carta na mesma posição na leitura de Sagitário então se você tiver Sagitário forte no mapa dê uma olhada carta do carro cavaleiro de espadas e três de copas aqui tem muita energia de reconciliação com o três de copas assim de celebração pegando várias energias aqui energia de alguém que você conhece através de amigos alguém completamente novo e essa energia de três aqui, né? ou seja realmente você e mais duas pessoas e você ficando em dúvida, tá? pra quem aqui já está num triângulo eu vejo que pode surgir uma pessoa completamente nova fora deste triângulo e você querer dar um basta nisso e falar então já que você não se decide com quem você quer ficar eu me decido fora disso tá? e é uma coisa muito de repente eu vejo você a carta do carro fala muito sobre tomar o controle da sua vida e aqui vem uma renovação então eu vejo tipo assim sabe? você é aquela coisa assim já que você não decide quem escolhe eu vou te deixar como opção agora e vou escolher uma outra pessoa nova uau porque aqui é a roda da fortuna é a espiritualidade do tipo assim vamos dar uma forcinha pra fazer essa roda girar vamos colocar uma pessoa completamente nova aí pra dar uma mexida nessa situação e aí eu vejo que justamente o surgimento desta nova pessoa é que faz essa outra tá vendo? aqui são três também ó pessoas eu vejo que essa pessoa do passado é aquela coisa opa peraí tem galo ciscando no meu terreiro o que tá acontecendo ali né? e aqui tem a energia da rainha de copas então eu vejo que é a energia feminina da história que vai ficar em dúvida aí quem é que ela vai escolher tá? é essa energia feminina aqui que vai precisar fazer a escolha então e por que que isso aconteceu? né? por que que de repente it's raining men aleluia pra quem é hétero aí mulheres aqui que gostam de homens tá chovendo homem né? mas de qualquer forma tá chovendo opções aqui é por quê? porque você cuidou do seu feminino porque você se colocou numa posição maravilhosa eu me amo vem em meu universo porque eu mereço tudo de bom se você não se colocou nessa posição ainda se coloque aqui é aquela coisa assim né? talvez aqui a escolha seja você escolher você escolher se colocar em primeiro lugar e a hora que você faz essa escolha primeiro por você mesmo você passa a ter escolhas fora interessante isso aqui e é muito do nada gente aqui é só energia rápida roda da fortuna cavaleiro de espadas e o carro tá? e aqui é o que tá na energia tá? então assim e é espiritualidade dois arcanos maiores aqui é aquela coisa não tem muito controle olha aqui do que que o aquariano quer ou não quer aqui assim você vai ter que escolher depois que aparecer mas que vai aparecer vai aparecer é isso que eles estão falando aqui entendeu? tipo os mentores falando assim não você fez aí a sua cura do sagrado feminino agora vou aceitar já que ia cair duas que sejam duas você fez aí a cura do seu sagrado feminino agora toma gente você que lute agora pra escolher aqui é alma gêmea ou chama gêmea também que nem a leitura de Sagitário oito de copas deixando ir aqui é alguém que você deixou ir no passado né ou que que aqui tá bem embaixo da cegonha então eu vejo que muitos de vocês pode ser que não seja o retorno de uma chama gêmea pode ser que seja o retorno de um embuste mas que vai deixar você na dúvida e aí você acaba deixando essa pessoa ir porque essa pessoa volta porque essa pessoa nova aparece e essa pessoa nova sim aqui vocês entenderam né é uma leitura geral pode ser assim invertido mas aqui assim essa energia do deixar ir tá atrelada a essa nova energia aqui então é aquela coisa tem duas situações aqui pra algumas pessoas você entendendo que esta pessoa nova é uma opção muito melhor e você deixando ir de vez uma pessoa do passado ou você deixando ir esta nova opção para ficar com alguém do seu passado que você acredita e sente que é a sua alma gêmea porque aqui tem rei e rainha de copas temos a carta dos seis de copas que fala muito de alma gêmeas né dessa relação aí é aquela coisa você não é obrigada a ficar com a pessoa que você acha que é a sua alma gêmea aqui tá não é obrigado então assim veja muito bem que aqui ó as de espadas cinco de paus e rainha de paus aqui é aquela coisa eles falando pra você não vai entrar em conflito tá vendo três de energia de novo aqui nessa carta aqui haja com a verdade é aquela coisa ah mas eu acho que essa pessoa é minha alma gêmea aquela pessoa que foi sacana pra caramba com você porque aqui tem uma energia de cinco de espadas essas energias dos cinco de espadas nunca são boas fala de disputa fala aquela pessoa que quer ganhar a qualquer preço então pode ser por exemplo só porque viu com você viu você com outra pessoa resolve voltar mas não volta com a intenção de ficar e aí você acaba se prendendo a uma idealização de alma gêmea essa carta fala muito disso de idealizar o sonho acaba se prendendo uma ilusão e deixa aí uma oportunidade que a espiritualidade tá mandando pra sua vida porque você tem essa ideia de que ai não mas aquela é minha alma gêmea e às vezes nem é nada quem é é esse que tá entrando mas tem aquela idealização aqui cuidado aqui tem um alerta bem grande tá se coloque na posição de rainha de pausa aqui primeiro se coloque em primeiro lugar linda maravilhosa é aquela coisa assim quem foi que te deu o valor na hora certa é isso que eles estão eu ouvi isso bem alto e bom som aqui você tá entendendo né essa pessoa que você tá achando aí do passado que é a sua alma gêmea pode ser que volte aí cheia da má intenção aqui você vai sentir no coração eles estão falando pra você assim siga a sua intuição aqui e seja muito verdadeiro com você mesmo é aquela coisa quem foi que me deu o valor na hora certa mesmo eu vou deixar uma pessoa super bacana agora que tá vindo me valorizando do jeito que a outra pessoa nunca me valorizou só porque tipo eu criei na minha cabeça que a pessoa do passado era minha alma gêmea agora e eu vou chutar uma oportunidade aqui então assim cuidado eles estão falando eita lelê nunca né alguém pergunta pro Jota Quest quando é que vai ficar fácil extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto porque nunca né primavera observe brotar as suas sementes tá vendo gente você achando aí que a coisa tem muita gente que tá assistindo aqui que tá falando assim é nada Márcia tá feia a coisa aqui não tô pegando nem gripe quanto mais ter dois sabe aquela coisa assim tem ninguém na minha vida a espiritualidade tá só assim primavera é tempo de primavera aqui aguarde aguarde roda da fortuna carro e cavaleiro de espadas a coisa vem que vem quicando tá um amor assim completamente inesperado aqui uau vocês gostaram Aquarianos eu amei se você gostou muito tiver afim eu vejo você na leitura de aprofundamento se não eu agradeço demais e peço pra você deixar o seu likezinho se você sentir no coração aqui tá bom um beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau 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 tchau